Esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver, se você só vai cantar, já vi o alimento, eu já vi, e eu posso lhe afirmar, dá pra viver, sim, eu também vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, diga aí, dá pra viver, eu sei que tudo isso é importante, todo mundo aqui busca, quem aqui não quer, ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer uma que almeja, eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar, mas sem tua presença, o que é um bom samaritano, eu consigo viver, longe da fama, eu consigo viver, sem ação, mas sem Deus, mas sem Deus, dá pra sobreviver, sem ter amigos, e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus, mas sem Deus, eu consigo viver, sem os aplausos, eu consigo viver, longe dos palcos, mas sem Deus, eu aprendi que tudo é passagem, eu já sobrevivi, sem ter amigos, sem Deus, sem Deus, sem Deus, não tente viver, longe de Jesus, ele é o que você precisa, quando Jesus perguntou aos doze, porque ele pregava pra setenta, foram embora, ficou só doze, quando ele perguntou pros doze, vocês querem ir também, Pedro disse, pra onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eternas, e de que adianta ter o mundo inteiro, sem tua presença, eu vivo de... de que adianta tanta influência, sem tua presença, não vale de nada, e de que adianta ter o mundo inteiro, sem tua presença, eu vivo de... de que adianta tanta influência, sem a presença de Jesus, não vale de nada, e de que adianta ter o mundo inteiro, sem tua presença, eu preciso da presença, e você precisa da presença, nós precisamos da presença, não vale de nada, não vale de nada, eu consigo viver, eu consigo viver, eu consigo viver, sem ter amigo, enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus, mas sem Deus, eu consigo viver, sem dos aplausos, eu consigo viver, e eu consigo viver, sem dos pausos, mas sem Deus, mas sem Deus, eu aprendi que a tua passa cheio, eu já sobrevivi, sem Deus, mas sem Deus, mas sem Deus, não dá, adore a esse Deus.